Bonita assim? Bem que poderia ser uma planta medicinal, não é mesmo? Mas não é. Por que não é? No mundo inteiro, há um despertamento para as plantas medicinais. Cansados de ter efeitos colaterais gravíssimos, cansados de ter medicamentos caros, a humanidade se volta mais uma vez, como aconteceu no passado, para as plantas medicinais e seus princípios ativos. O que é um princípio ativo de uma planta medicinal? Qual a diferença entre uma planta medicinal e uma planta não medicinal? Todas as plantas têm compostos bioativos. Eles servem, em grande parte, para dar as cores, as pigmentações. Cada cor dessa é um composto ativo, uma combinação deles. As plantas também produzem sementes, produzem frutos, muitas vezes. E isso também depende do seu composto ativo. Às vezes, elas usam composto ativo para espantar insetos e preservar-se. Outras vezes, para atrair os insetos que vão fazer a polinização e vão contribuir para a preservação da espécie. Não importa. Alguns princípios ativos desses, eles atuam no corpo do ser humano. Uns prejudicando princípios ativos tóxicos. Outros, beneficiando princípios ativos medicinais. Chamemos esses princípios ativos de fitofármacos. Ok. Esses compostos que caracterizam uma planta e sua atuação no corpo do ser humano são isolados, estudados. Cada planta tem uma quantidade imensa desses compostos. Uma planta tem uma quantidade menor de um composto, uma quantidade maior do outro. Já tem outra planta que é mais forte naquilo que a planta anterior é mais fraca. Por isso, a biodiversidade das plantas medicinais é uma coisa colossal em países da Amazônia legal, todos os nossos vizinhos, e especialmente o Brasil, que detém a maior parte da floresta amazônica. E a floresta amazônica é uma farmácia viva, com diversas espécies que têm compostos, que vão atuar dentro do corpo da gente e que vão promover melhoras, sim. Quando você tem um composto ativo numa planta medicinal, significa que aquele composto é o que faz a diferença quando você ingere aquela planta medicinal. Mas atenção, é preciso conhecer a dose terapêutica. Por quê? Porque se você ingere demais o composto ativo, pode se tornar tóxico, pode produzir efeitos colaterais. Quem foi que disse que planta medicinal não produz efeitos colaterais e não tem contraindicações? Tem, mas ué. Então, qual é a diferença dos remédios? É que eles são muito mais brandos, eles têm muito menos contraindicações e muito menos efeitos colaterais. Aí ele ganha para os remédios nisso aí. E outra diferença cabal é que é mais barato se ter um composto ativo de uma planta medicinal. Uma terceira diferença cabal é que esses compostos, embora não sejam normais ao corpo da gente, são mais bem reconhecidos pelo corpo do que os compostos químicos, farmacêuticos convencionais. Portanto, isso é uma ciência, isso é um capítulo importante do estudo das plantas medicinais e se chama interação de fitofármacos, interação das plantas medicinais. As plantas medicinais podem interagir uma com a outra, podem interagir com os alimentos, tem planta medicinal que dificulta a absorção de certos nutrientes. Por outro lado, tem planta medicinal que estimula a absorção de certos nutrientes. Mas as plantas medicinais, atenção, também podem agir com relação aos remédios. Se alguma pessoa está tomando um medicamento e pode pensar que uma planta medicinal vai ajudar, não, pode ser que ela prejudique, ela anule o efeito do medicamento ou ela potencialize o efeito desse medicamento. Portanto, como você está vendo, não é destituída de risco o uso das plantas medicinais. A fitoterapia, por isso, é um importante capítulo do estudo que todo profissional de saúde, e até aquele que não é profissional, deve aprender. Foi pensando nessas coisas, nessas informações todas que eu te dei, e muito mais e com mais profundidade, que a indústria da saúde Brasil criou o curso Fitoterapia Aplicada à Naturopatia. Esse curso deve ser feito por todo mundo que gosta, que quer aprender a trabalhar com plantas medicinais, tendo o máximo de proveito, tirando delas o máximo de benefícios e com o mínimo de efeitos colaterais e de riscos. Tudo isso você pode aprender com muita responsabilidade fazendo um curso de fitoterapia na indústria da saúde Brasil. Essa instituição é uma das mais sérias instituições que existem no Brasil. Ela tem um grupo de professores do mais alto grau, professores graduados e pós-graduados, e eles vão te dar assistência adequada para que você possa crescer com isso aí. E nós estamos anunciando o curso de fitoterapia aplicada à naturopatia. Quem pode fazer esse curso? Todo mundo que quer aprender a usar plantas medicinais. Também pode ser feito por pessoas das áreas de farmácia, biomedicina, medicina, enfermagem, aquelas profissões fisioterapia, aquelas profissões que já têm uma normatização para o emprego das terapias, as práticas integrativas e complementares. Mas é importante que esses profissionais conheçam fitoterapia. E você que quer usar plantas medicinais com mais rigor, com menos riscos, pode também fazer o curso. Você que está se preparando para usar fitoterapia dentro das práticas integrativas e complementares como terapeuta natural, também precisa desse conhecimento. O curso de fitoterapia aplicada à naturopatia da indústria da saúde Brasil, gente, está maravilhoso. É um curso que vai durar um ano. Só que tem uma coisa, é educação continuada, tá? Aprendendo e colocando em prática. Aprendendo e colocando em prática. Esse é o melhor ensino. Por isso, o curso vai ter as aulas teóricas, todas elas, 100% pela internet. Você assiste a aula ao vivo com o professor e depois, mesmo que não possa assistir a aula, fica gravada. Se você quiser assistir de novo a aula, já está gravada e colocada em uma excelente plataforma, altamente interativa. Mas ainda, neste curso, você também vai ter um fórum para conversar, um grupo do WhatsApp para lhe dar informações sobre as aulas, sobre o curso, sobre atividades, tirar suas dúvidas. Mas tem outra coisa importante. O curso tem uma parte prática. Essa parte prática é gravada. Trata-se de oficinas. Elas serão gravadas e apresentadas para os alunos. Então, você terá aulas teóricas ao vivo, aulas práticas em oficinas gravadas e um fórum para tirar as suas dúvidas. Você poderá, a partir da primeira, segunda, digamos assim, a partir da terceira aula, você já poderá começar a usar seus conhecimentos na área de fitoterapia. E você vai ver que há um mundo imenso se descortinando em cima desse assunto de fitoterapia. Se você quer mais informações, lhe parabenizo. Você é inteligente. Está tendo curiosidade para conhecer uma coisa importante nos dias de hoje. Querendo mais informações, veja em algum lugar dessa tela onde essas informações podem ser obtidas, quer por e-mail, quer por telefones. Consulte a indústria da saúde Brasil e venha fazer o curso conosco. Eu sou o professor Silvio de Moura Bernardes, sou biólogo, pós-graduado em biologia, mestre em saúde pública, professor universitário durante 42 anos, ensinando, dentre outras coisas, disciplina de fitoterapia em curso de nutrição e até em pós-graduação. Eu estou esperando você na sala de aula e eu digo a você, vai ser um curso maravilhoso. Você não perde por esperar, hein? Deus abençoe a todos. Nós nos encontramos na sala de aula para estudar as plantas medicinais. Grande abraço!